Pra frente e pra frente, o brinco é des 얘기를. 1, 2, 3 Pra frente e pra frente, o brinco é desasures. Fala com ele, na forma, fala com ele Passe aqui pra frente, pra frente Obrilha, cadê, sabe? Fala com ele, na forma, fala Obrilha, cadê, sabe? Obrilha, cadê, sabe? Fala com ele, na forma, fala Um, dois, três Música Música Passe pra frente, pra frente, não brinca, desça de liberta Toma, toma, toma Passe pra frente, pra frente, não brinca, desça de liberta Toma, toma, toma Passe pra frente, não brinca, desça de liberta Toma, toma, toma Passe pra frente, pra frente, não brinca, desça de liberta Toma, toma, toma Passe pra frente, pra frente, não brinca, desça de liberta Toma, toma Passe pra frente, pra frente, não brinca, desça de liberta Passe pra frente, pra frente, não brinca, desça de liberta Passe pra frente, pra frente, não brinca, desça de liberta